Eu disse ou não disse que o Pegasus Moon ia aparecer? Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar sobre o episódio da semana de Digimon Adventure 2. Episódio de hoje, 32. A esperança ascendente. O episódio começa com o Takeru fugindo de um Fingimon feroz. O motivo dele está fugindo é porque o Patamon, após a luta contra o Draco Netomon, está muito fraco. Ele não consegue nem dar o golpe direito. Voa para os minutos, brilha e cai. E quando o Takeru pensou que ia ser devorado, o Komondomon chega, espanta ele com um grito, com um uivo. A Sora pega ele, que estava meio que enrolada nos pelos do Komondomon, pega ele. Enquanto vai a Bidramon e o Gremon lutarem. O Fingimon, por ser muito veloz, ele consegue escapar na maioria dos ataques. Mas ele é pego por um Meteor Ring, um dos Meteoros da Bidramon. E logo em seguida, o Gremon dá o golpe final, o Patamon. Eles vão parar dentro de uma cabine. Sim, o Komondomon aparentemente também tem cabine, além de ter oito pernas. E lá eles começam a conversar, e a gente tem um pislúmulo do que está acontecendo com os outros. Temos o Joey, numa cena digna de hentai, de baixa qualidade, sendo puxado pelos tentáculos da Blossomon. Enquanto o Gremon não está conseguindo fazer nada, ainda está lá longe, correndo, para alcançar. Temos a Mimi, se tiver com a Togemon e o Golemon competindo, que tem um suco mais forte, pelo que eu entendi. Enquanto os Godzimons vibram. Temos o Yamato sendo um pau no cu, suportável, chato, nunca pensei que diria isso, mas chato demais. O irmão em perigo, ele é, ah, o Patamon vai proteger ele. Ele parece que estava correndo de medo de acontecer algo com ele, uns episódios atrás. Até fazerem quatro dias no mundo digital, isso. Tá, então temos o Koshiro, pela primeira vez, nesse anime, nesse anime não, nos últimos episódios. Falando algo que não seja aquele blá 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 bastante prepotente, sabe, dos roteiristas. Pela primeira vez, ele falou algo que dá suporte à trauma, de algum jeito. Com ele falando que, por conta do que está acontecendo, a internet está um caos. Basicamente, ele está olhando o Twitter, só tem merda no Twitter. Tem fake news, tem tudo. E por conta disso, os raios do Millenniumon estão ficando cada vez mais fortes. Ou seja, se conecta com o que o Lockmon falou no episódio passado. Que o Millenniumon está tentando reconstituir seu corpo, energizando com a energia do caos vindo do mundo real. Quando acaba essa cena, já vai direto para o Patamon, meio assim, quase chorando. Então, corta para o Lockmon, o outro com o Mondomon, com os 1 de monstro fazendo a pose de Lótus. Como se fosse o Chaka de Virgem, todo mundo conhece quem é. E se conecta mentalmente com o Patamon. Nisso, ela fala aquelas coisas sempre que ele era o Chama Sagrado e que, por conta de algumas coisas, ele perdeu memórias, perdeu parte do poder sagrado. Mas diz que, de frente dos outros, mostra um grupo de anjos. Queirolmon, Clevisangemon, Slashangemon e Hazelmon. Todos eles, de alguma maneira, perderam totalmente seu poder sagrado. E, nas palavras do próprio, ele diz algo como, perdemos o poder, só temos a habilidade de falar. Ou seja, viraram pastores de baixa qualidade. Ele fala mais algumas coisas que, ele junto com o TK, tem que buscar um caminho de esperança. que ela irá levar luz ao mundo. O Patamon acorda, eles vão pro deck, tem uma cena ótima lá, que eles começam a falar, conversar. O Patamon diz que está com medo, que não sabe se vai conseguir. Até que o Patamon chega, o Patamon não, o Takeru pergunta pra ele. Você sabe nadar? E ele continua dizendo que, antigamente, ele tinha muito medo de nadar. Mas, graças ao irmão dele, que o ensinou, que ficou do lado dele, todo esse tempo, ele conseguiu flutuar, conseguiu nadar. E que ele vai fazer a mesma coisa com o Patamon. Ele não vai sair do lado dele, até que ele consiga. Ou seja, tivemos um pouquinho de desenvolvimento nesse episódio. Que, para o histórico dos dois pontos, está ótimo. Bem, logo após isso, começa o ataque. Mais, Fangmon aparece. Gremon evolui, Gremon evolui. Danada, aparece mais Fangmon. Aparece o chefão deles. O Cerberlusmon. Que, está com uma altura similar do ao Gremon. Eles começam a lutar. O Gremon evolui para o Metal Gremon. O Bidramon para Garudamon. Mas, não dá nada. Eles acabam presos. Não presos. Eles são derrubados. E o Gremon segue correndo atrás do Komondomon. Enquanto o Komondomon consegue escapar. Da maioria dos golpes. Dois Fangmon somem do deck. E, graças aos ataques contínuos do Kerberlusmon. A Sora acaba machucada. E não tem mais ninguém para lutar por eles. Mas, nisso, o Patamon não consegue estar se sentindo muito culpado. Porque não consegue evoluir de maneira nenhuma. Então, ele se lembra. Ele fala que, muito tempo atrás, ele caiu no vazio das trevas. No abismo das trevas. E, ele foi perecendo aos poucos. Ele foi perdendo a própria identidade. Os próprios poderes. Passou a perder o conhecimento. O seu próprio eu. Ser. E, nisso, vai mostrando o Seraphmon. Com o Pino. Chega o Seraphmon. Que, decai, se torna o Holy Angemon. E, finalmente, o Angemon. Acorretado. Daquele jeito que a gente viu no episódio 17 ou foi 18. Uma coisa assim. E, mostra que foi graças ao TK. Graças à vinda do TK. Graças ao TK ter pedido. Pro ajuda, basicamente. Carar do velgurmon. Que ele conseguiu retornar a ser próprio. Então, ele fala lá que, junto com o TK. Eles vão buscar um novo caminho para a esperança. Que não seja, exatamente, o Angemon. Então, ele consegue, finalmente, evoluir. Para Pegasusmon. O Dijonais estava certo. Logo após isso, começa outra sessão de lutas. O Patamon derrota, imediatamente. Os dois Fangmon que estavam lá. E parte para cima do Kebriusmon. Ao mesmo tempo. O Metal Grimungado e o Dijonais já estavam atrás. O Kebriusmon tenta dar o fogo do inferno. Hellfire Flame. Mas o Pegasusmon vira. Fica igual uma... Fica um ciclo. Uma bola meia, assim. Parte, quebra. Quase toda a armadura do... Quebra Lusmon. Mesmo assim, ele ainda consegue. A gente ainda vai cuspir o golpe no Pegasusmon. Só que, nesse momento, chega a Garodamon. Com a Vadora. Quebra. O que tinha da mandíbula dele ainda. E, por fim, chega o Metal Grimungado. Que atira nele. Pegasusmon atira também. E eles flotam, morrendo. E assim, eles flotam. Pro Komontamon. Komondomon. E assim, o episódio acaba. A preview do próximo episódio. Não nos diz muito. Fora o que eu já tinha dito na preview. Na preview não. Na sinopse. Ou assim. Skull na Itamon vai absorver a Hikari. Tanto que mostrou ele circulado por uma luz. Meio que chamas. Azuis. Enquanto a Hikari olha pro Taichi. Fala assim. E pronto. Mas quero fazer atenção para uma única coisa. Nesse episódio. O Takeru e o Patamon alcançaram. Criaram um novo caminho. Uma nova estrada. Por assim dizer. Para a esperança. Criando o Pegasusmon. Muita gente pode vir dizer que isso poderia ser. Uma dica. De que na verdade é o Dark Mildramon até o Mon. Pode ser. Pode. Não vou dizer que não pode. Porque pode. Porém. Vamos lembrar que. Quem fez isso foi o Takeru. E o Patamon. Foi o vínculo que eles acabaram de criar. Que criou o Pegasusmon. Então. Não faz muito sentido. A Teowon. Sei lá. O Firemon. O Firemon Fodomold. Angeowomon. Teowon. E virar o Dark Mildramon. Sem alguma conexão. Com alguma outra coisa. Somente porque. Era um. O Jumão Sagrado. Então. Por que? Por que ele só iria virar o cavalinho do Dark Mildramon? Muito mais lógico. Entre os dois. Seu Dark Mildramon. O Dark Mildramon. Porque é muito menos óbvio. O próprio Dark Mildramon. Eu ainda acho que é uma dica. De que. O Dark Mildramon. O Dark Mildramon. Tem algo a ver. Com a linha da Teowon. Mas. Essa é só especulação. Sobre a sinopse. Sinopse. Sobre o. A Preview. Ainda deu pra ver. Vários. Eles sendo atacados. Por um chame de Coco Amon. Algo interessante. Agora eu quero chamar a atenção. Para o que aconteceu. No episódio em si. Que é. A Lothmon. Que o Lothmon falou. Ele disse que ele. E os outros quatro. Hazelmon. Clevis Agemon. Slash Agemon. Valdramon. Queirovamon. Perderam seus poderes sagrados. E agora. Eles só sabem. Falar. Só sabem discursar. Lembrar do passado. O que não aconteceu. Com o Funemon. E. O Seraphmon. Eles continuaram vivos. Depois das guerras. Ou seja. A partir daí. A gente já sabe. Que ele não morreu. Nem ele. Nem o Funemon. Morreram no ataque. Contra o Zedmininomon. Quem morreu. Contra o ataque. Do Zedmininomon. Foram. Provavelmente. Os seis. Guerreiros. Então. Ele de alguma maneira. Quem estava por trás. Mileniumon. Obviamente. Prendeu. Tanto ele. Quanto o Funemon. No abismo das trevas. Basicamente. O que é aquele. Onde ficava o castelo do Mileniumon. Do Tevemon. Foi de onde o Angemon saiu. Ele ficou lá muito tempo. Tanto que. O Chá de Serafmon. O Role Angemon. Até chegar naquele estado. Decreto. Do Angemon. Ou seja. Talvez. Ter uma. Infima chance. Esse reboot. Já nos surpreendeu. De diversas formas. De que a gente pode ver. Sim. O Shadow Serafmon. É isso pessoal. Até a próxima semana. Tchau.